Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o acorde diminuto, mais precisamente sobre a formação dele e como essa formação implica ali na hora da gente tocar, né? O que ela pode mostrar pra gente na hora da gente tocar, tá? O diminuto é um acorde simétrico, né? O que é um acorde simétrico? Ele é um acorde que é formado por intervalos sempre iguais, né? No caso do diminuto, sempre por terças menores. Então o que acontece? Quando a gente inverte esse acorde diminuto, ele não gera outras notas, ele não gera extensões, né? Então ele sempre vai ficar girando ali em torno daquelas mesmas notas, né? Vamos pensar aqui num acorde que não é diminuto, né? Pensar num acorde maior, por exemplo. Um Dó maior. Ele é formado por uma terça maior, né? De Dó pra Mi, uma terça maior. De Mi pra Sol, uma terça menor. Então uma maior, uma menor. Uma maior, uma menor. Se a gente prolongar esse intervalo de terça maior, terça menor, terça maior, terça menor, vocês vão ver que ele começa a gerar outras notas, né? Então de Dó pra Mi, terça maior. De Mi pra Sol, terça menor. Aí de Sol pra Si vai ser uma terça maior. Depois uma terça menor, é um Ré. Terça maior, F sustenido. E assim por diante, ele vai gerando outras notas. No diminuto, isso não acontece, ó. Um acorde diminuto é formado por terças menores, ó. De Dó, Mi bemol, terça menor. Mi bemol, Sol bemol, terça menor. De Sol bemol, é... Teoricamente aqui é um Si dobrado bemol, né? Mas vamos enharmonizar aqui. Vamos falar o Lá, né? Então de F sustenido pra Lá, uma terça menor. Se a gente mantiver essa terça menor, o que acontece, ó. De Lá, uma terça menor, volta pro Dó. Olha lá, voltamos pro Dó inicial. E aí, nem precisa falar que vai manter as mesmas notas. Ou seja, ele não sai desse ciclo, né? Sempre com as mesmas notas. O que que essa formação, o que que essa simetria nos diz, né? Que um acorde diminuto, ele gera ele e mais três acordes diminutos. Somente invertendo o baixo. Então eu tenho um Dó diminuto. Se eu inverter o baixo, eu venho pra Lá. Esse é o baixo agora. Essa é a fundamental do acorde. Mi bemol diminuto. Joguei o Mi bemol pra Lá. F sustenido passa a ser a fundamental. F sustenido diminuto. Joguei o F sustenido pra Lá. O Lá passa a ser a fundamental. Lá diminuto, né? Então, na hora da gente tocar, né? Você pode manter a mesma formação do diminuto, por exemplo. E mudar os baixos. Dó diminuto. Mi bemol diminuto. F sustenido diminuto. Se você alcançar, você pode tocar o F sustenido no grave. Uma décima aqui. E o Lá diminuto. Eu só mudei o baixo. E claro, complemento aqui, mas são as mesmas notas do acorde, né? E aqui eu mantive igual, né? Então, se a gente tem doze notas, sete naturais e cinco alteradas aqui, cinco pretas, né? Vamos falar do piano, né? Que são, visualmente, aqui tem essas cinco pretas. Então, são doze, né? Se cada diminuto tem ele mais três, ou seja, total de quatro, na real a gente só tem três diminutos, né? Então, você pode pensar cromaticamente aqui. Você pode pensar no Dó diminuto, no Dó sustenido diminuto e no Ré diminuto. E cada um desse vai gerar o total de quatro diminutos, somando tudo aqui, doze diminutos, né? Então, o Dó diminuto é Dó, é Mi bemol, é Sol bemol e é Lá. O Dó sustenido é Dó sustenido, é o Mi, é o Sol e é o Si bemol. E o Ré é o Ré, é o Fá, é o Lá bemol e é o Si. E aqui, eu nem precisei mudar. Eu fiz todos os acordes diminutos, tá? Então, de uma forma bem simples pra você entender, pratica isso, tá? Fazendo esse diminuto parado aqui e achando, trocando o baixo e achando a posição pra complementar com as outras notas. E vai facilitar a sua vida aí. Beleza, gente? Espero ter contribuído aí pra caminhada musical de vocês e deixa aqui embaixo, aqui, se você já conhecia esse desdobramento aí do acorde diminuto aí, né? Sabia que só existiam três e o resto era só inversões, né? E não deixe de acompanhar a Peneri nas redes sociais também, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.